A gente tem... Já passou, shh, shh, shh. As conversas no quatro amigos estão ficando estranhas, ultimamente. O camarim tá ficando bem estranho. Eu vou entrar nesse assunto. Você que vem com seus papos e aí vai ficar falando, né? Eu tava agora na Energia, com o braço apoiado no muro aqui. Tiago sentou na minha mãe e falou... É, mano, sai fora! Cara, eu não sei o que tá acontecendo com a gente, não. Firmeza. É, esses dias ele chegou aqui, tava, porra, todo mundo relaxado, a viagenzinha, tá ligado, Igor? Aí a gente tava num ônibus, sabe aqueles ônibus que é leito? Então, nossa produção alugou pra gente ir fazer esse papo. Não fui eu não, não vem com essas ideias. Para com isso, deixa eu contar. Aí ele chegou pra mim e falou assim... Aí, rapaziada, vamos se unir aqui e vamos fazer o pão de leite. O que que é o pão de leite? Pois é, caralho. Ele falou pra mim primeiro, tá ligado? Aí eu falei, o que que é o pão de leite? Ele falou, a gente vai jogar um pão de forma, todo mundo bate, ó, p***a, tá ligado? O que 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 por último come o pão? Ó, essa ideia! Eu falei, aí, maluco, sai fora, caralho! Tá maluco? Olha lá! Saiu, olha aí! O maluco é logo uma hiena. Aí o Di, primeiro que nem glúten eu tô comendo. Você inventa essas bagunhas pra contar geral, hein? É foda. Você tem uns caras de mais de 30 anos, porque a quinta séria... Mano, eu acho que isso que faz a gente sobreviver. A gente é muito quinta séria em todo lugar, mano. Em todo lugar, em todo lugar. É muito bom isso. Menos na escola, que a gente foi só até a terceira. 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 Obrigado.